Música Eu vou fazer pra nós hoje Uma sapa, uma abóbora, uma amôndega Depois que ela congela, ela só acerta É Primeiramente, a amôndega não precisa ser Põe A senhora não coloca nada no meio da carne não, né? Não Não, eu digo assim, ou farinha Não Isso mesmo que eu ia falar O segredo da amôndega, já ninguém sabe É amassar ela a carne, igual que você massa um pão É isso que a senhora faz, não precisa ser pôr nada Não precisa ser pôr Não precisa ser pôr Não coloca ovo, não coloca nada Só não põe cebola Eu põe cebola Mas rapaz Muita gente coloca as gemas de ovo Coloca não sei o que E eu não Eu não coloco gemas de ovo nem nada O que eu cheguei para cheirar é esse aqui É o alho cru massado no filhãozinho Tudo você pode pôr na amôndega Se de repente curar melhor Então, já tá O segredo está muito esperado Que vai Alho Alho Pimenta e pimenta, né? É, uma pimentinha Bem na faixa É uma amôndega sem pimenta Amôndega Aqui É o que tem que ter O cheiro do meio Você aprendeu a fazer o salmônica com quem, mano? Isso aqui é o meu marinho de um barco E essa do meio é que o pai fazia? É Você sabe o que dá o cheiro na coisa? Não é Você já pica direto em cima da carne Na carne, né? É muito pequeno Você vai picar Esse que você tá picando é o coentro, né? Coentro, salsinha, cebolinha, todo mundo É um pouquinho de cebola Quando você era pequena, sua comida só amôndega? A mãe só fazia? Meu pai fazia também Ficava pra vender nos locados, nas festas A gente A gente A gente A gente O pai da senhora tinha... Era barro, era feira? Como é que era? Feira de Alton Ele Jair assim, certinho, e perto, né? Olha só a mão, eu pago muito a cebola aqui, tá, se for a mão, a mão e a mão também. Se ele quiser dar a mão, é isso aqui, tá, mãe? Não precisa ser pôr ovo, não precisa ser pôr amido de milho, não precisa ser pôr nada. É isso aqui, quando eu tomar essa maçaba com o sumpão... Mas essa é a maçaba, o que faz ela dar liga para ela não tá? Você tem que maçar para ela pegar o sabão em todas as carnes que há, você não vai pôr mais tempero ali na água ali, só o cheiro tem que pegar, porque senão sabe demais. Se ela já tá temperada, você não pode mais fazer a calda dela aqui. Só com um pouco de sal, né? É, só com mais chumbe, ele não pode ter... Essa caça que eu tô usando é o músculo. É o músculo. É o músculo. Eu ia comprar o acém, mas o acém o açougueiro foi e falou comigo que era melhor levar o músculo. Por que, mãe, que o músculo é melhor? Porque o músculo não tem gordura. O amônica vai ficar justinha junto. Hoje não botei gordura. A gordura faz ela separar e tem que ficar colocando... Isso. Colocando gema de ovo, colocando farinha igual muita gente coloca, né? Não precisa. Não precisa tirar o sabor da carne. Só maçar a carne. O segredo da mão é maçar a carne. Com a mão, pra ela ligar uma na outra, você... Você vê. Ó, você fazer uma mão que você pode pegar assim, ó. Aí você vê como é que ela fica, ó. Primeiro você faz assim pra ela seguir das coisas, ó. Só pra tampar com a mão aqui, ó. Seguir das coisas, ó. Você massa ela assim. Pode maçar a mão? Sim, ó. Depois você vai... Modela assim. Quer dizer que é ali que você massa. Ela... Não sei pegar ela lá, ela junta, ó. É porque eu sempre vi pai fazendo albôndega dessa forma. Ele nunca colocou nada no meio dela. E o pessoal agora que inventa colocar... Não. É o segredo é maçar. E fazer isso. Você pega a bolinha de carne na mão. Olha pra você ver. E faz isso. O segredo é isso, ó. Pra ela, ó. Já ir juntando, ó. Você tá vendo que ele já vai... Eu pego, ó. Ó. Praticamente ela tá virando uma bola. Mas o que? Ela tá... Ela tá unindo a carne, ó. Depois que você vai... Modela. Ó. Então é preciso mais nada. É só jogar agora... É. Pra fazer o molho dela. Ó. Eu tenho essa pronta aqui. Se você pôr nada, de nada, de nada, de nada dentro. Amido de milho. O segredo é você fazer isso. Esmaçar a carne. E com ela na mão assim, ó. Não sei fazer assim. Ela já tá modelando, tá vendo? E unindo a carne uma na outra. Tá vendo? Tá. Tudo que você tem que ter segredo. Então a almôndega é bem simples mesmo. Só saber escolher a carne. É porque cada pessoa faz de um jeito também, né? Só que não precisa. Como eu sempre vim fazendo essa almôndega sem nada. Por isso que eu pedi a mãe não fazer aqui. Que mãe é dos anos 60, sabe? É. Vou botar mesmo. Olha aí. Quando você não sentir que ela tá bem ajustadinha a carne assim. E ela não tem segredo de desmachar. E pra cozinhar essa carne? Só faz o molho com o quê? Cebola. O molho. O mesmo que você põe na carne. Você faz o molho. Entendeu como é que é? É. O molho. Mas o molho não é aquele molho grosso. Tipo molho de macarrão, não. Não. É um molho normal. Porque ela vai cozinhar ali. Concentrar ali os carros da carne. Pra ficar gostoso. Você não vai pegar. Aí também não precisa pôr molho. De massa de tomate não. Coisa pra ficar natural. Você não fica pôr massa de tomate não. É mesmo. O alho. Tudo rosto. O alho. A cebola. O corante. Principalmente o corante. Não precisa pôr. Não precisa pôr. De trato de tomate não. Corante. Corante urucum. É. Tem que falar da ropa. Tudo aqui é. Coisa mesmo. Simples mesmo. Mas até mesmo porque o que é simples é o que é mais gostoso. Fica inventando muito também. Lógico que tem muita coisa nova. Muita coisa gostosa aí. Mas quanto mais simples melhor a coisa é. Ô mãe. Eu tô olhando aqui. Essa amôndega tá meio grande. Tá não? Não. Isso aqui você tem que fazer ela maior. Porque ela murcha a carne. Ela vai dar uma murchada? É. Dá uma murchada. Ela tá desse tamanho. Ela fica. Ela tipo dá uma murchada. É. Reduzida né. Isso. É que eu vejo só fazendo essa amôndega. Eu vejo mais ela pronta. E eu vejo que ela não tá desse tamanzão todo. Então mas ela vai. Ela vai tipo murchar um pouco na hora que tá cozinhando né. E o segredo dela pequena. Você sabe o que que é? É a carne que fica dura. Ela cozinha fica dura. Aí você tem que fazer uma base assim. Que ela fica assim. Consistente ao tempero. A carne fica. Todo quanto lá tem segredo. Se não tiver segredo não fica. Não fica bom. Se a carne você fazer pequena ela. Faz ela menorzinha assim ó. Você faz a desse tamanzinho aqui. Ela vai ficar desse tamanho de uma bolinha de gude. Quando ela cozinhar. Só. Deixa eu ver aqui. Se ficar pequena assim né. É. Se você fazer a desse tamanho. Ela murcha. Vai ficar um. Um. Mínimo. É o que que ela vai fazer. Ela vai ficar dura. A carne endurece. Fica sem sabor. Entendi. Só para refogar. Isso é. Isso é banho de porco né. Banho de porco. Tem muito ar para você. Para ficar. Tem sabor. A gordura de porco. É o ideal. Aí. E para ele não ficar cru. Só para colocar o alho. O alho picadinho né. É. Eu também. Muitas vezes. Eu não estou. Não estou socando o alho mais não. Eu estou fazendo o alho picadinho assim mesmo. O alho picadinho. Eu gosto dele aqui. Ele está amassado. O molho não tem problema ficar com o alho maior. Não que vai sentir nada. Aqui ao menos. Dois dentes de alho. Com a quantidade ali. Um quilo de. Só para falar. Ali que é um quilo. Um quilo e seiscentos de carne. Que eu comprei. É. Mas. Aqui não tem problema ficar com o alho. O alho picadinho. Mas. O molho. É. Que é o molho. Já não tem medo na carne. É nesse molho aqui. Só para colocar a água. Todas. As folhas. Que eu coloquei na carne. Tá vendo. Já do ar e dourou. Aqui é o porante. Natural. Também. Então aqui é duas colheres. É porque. Eu tirei do. O. 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 Tembuco. Você nunca coloca. Você nunca coloca. Nada das comida. Só tem que colocar.. Só coloca só água fervente, né? É água fervente. Só coloca o que? Foi pimenta? Uma pimentinha. O tempo mesmo. Aí agora você não... Ó, outro segredo. Você não enche a panela de água. Tá vendo? Não tá gostoso aqui, bebê? Temperadinho. Ó. Temperadinho, tá vendo? Ó o que você faz. Você coloca as amandas. Só. Ó. Vai deixando aí, na medida que as for. Minuinho, você vai colocar ela em cima. Não tem problema não. Ó. Tá vendo que essa tá molhadinha, novinha assim, você não pode pôr uma em cima da outra não, porque ela não vai ficar perfeita. Ela vai amassar. Agora o segredo é essa. A hora que ela tiver durinha, você vai fascando as durinhas e colocando as molas no caldo. Tudo sai com perfeição. também, tá vendo? Isso aí porque a panela tá pequena também, mas se fosse uma panela grande, dá pra fazer tudo de uma vez assim. Só tá usando, é um truque então, porque a panela é pequena. É. Só se tivesse falado, eu tinha trazido a panela grande. a panela é pequena. A gente não pode montar as minhas na outra, né? A gente não cabe muito mais, não cabe. Ó, ela já mudou de cor. Não mudou de cor. Ó. Aí você pode vir, ó. Fica perfeito. A gente não pôr nada nessa, tá vendo? Ó. Daqui a pouco, reduzir o de tamanho. Aí. Aí você pode ir virando aí, mas faz um trincar. Fica perfeito, ó. Faz cozinhar igual. Entendeu como é que é, ó? Faz cozinhar igual, ó. O segredo das coisas perfeitas é assim, ó. É com carinho. E, ó. Aí você deixa, vai virando essa. Agora, olha, você deixa as trincas. Você faz, ó. Parece pegar o calor. Todas iguais. Mas esse molho não é pouco, não? Não. Daqui a pouco, esse aqui tá tampando. A água dela. Ah, entendi. Então, entendi. A água, vai sair a água dela e vai aumentar esse caldo aí. É. Ah. Não, eu não sabia. Pode fazer. Acaba de frente e mexe. Desliga os negócios. E à medida que elas vão, elas vão cozinhando, só vai virando e vai, parece não ficar, não trincar a carne. Aí fica perfeita, tá vendo? Gente, eu não sabia disso. Eu juro que se eu fosse fazer, eu encher essa panela d'água. Não. Ia desandar o mônica toda. Daqui a pouco, essa panela tá cheia d'água. se for solta a carne pra perfeita. Porque na verdade, toda... Não precisa mais de sal, não, proveito. Precisa não? Não, né? que vai passar. Tá cheia d'água, né? Nossa, cada... Ela tá quase chegando, que cobrir nela. É porque ela vai soltando a água dela mesmo, né? É. Só tá colocando o que aí? Só é a pimenta, né? Só é a pimentinha, porque a mônica, se tem uma pimentinha, não tem muito segredo, né? Essa pimenta é uma lagueta, né? Tá vendo que já tá tendo espaço pra comunga isso aí, tá vendo? Ela tá durinha, tá vendo, ó? Ó. Já diminuiu bastante. Agora você vê, não tem problema, você pode ir colocando, isso não vai atrapalhar a mônica, não. E esse aqui? Esse aqui. Olha. Nossa senhora, isso aqui não vai ficar gostoso demais. Ó, que lindo. Tem que saber o tempero, senão fica muito... Ótimo. Cheirosa. Gostosa. Porque esse calor não, não pode ter muito sal, não. Mas coisa saudável, você tem que pôr. Não, tem que ter na quantidade certa, né? É, na quantidade certa. Mas prova pra você ver, que aqui tem que eu peguei. Porque eu tenho que pôr... Me dá. Eu tenho que pôr... Eu tenho que pôr sal no tempero, aí tudo você tem que pôr. Acho que não precisa mais não, porque ela já tá temperada. Se não tá mortinho, só falo um negócio, elas que tão duras... E a gente pode ir colocando aí pra cima, que aí já tá durinha, ó. Ela não vai mais desmachar, tá? Aí você vai tirando, ó. No lugar das outras, você vai, ó. Mas isso tudo também é porque a gente não tá com a panela grande aqui, né? Que se tivesse tudo aí, tudo de uma vez, né? De uma vez. A senhora teve uma outra baleira aqui, porque a panela foi muito pequena pra ela mesmo, né? O que a senhora tá colocando aí, mãe? Bodorinha de piqui, que é o mesmo fácil. Isso é óleo de piqui, né? Óleo de piqui. Vocês dizem só porque... Dá um... Gente, eu tô encambulado com a quantidade de água que deu nessa panela. Ela cozinha praticamente na água dela mesmo, né? Na água dela mesmo. Se ficar gostoso, você não pode encher a panela de água. Eu confesso que se eu fosse fazer, eu ia fazer um molho, bastante molho, jogar lá dentro, ia até cozinhar, sei lá. Eu ia errar nessa almôndega. Agora a mãe teve uma trabalheira, eu já falei, é por causa da panela, da panela pequena. Pra essa quantidade aqui, a panela foi pequena. Deixa eu colocar mais uma cebola, que seguiu um molho. O que a senhora tá colocando aí? Cebola, né? Mas pra aproveitar que ela tá cozinhando, você não coloca cebola no final. Você sempre coloca no começo das coisas, pra que ela tenha água e estraga o alimento, quando você vai guardar. Aí o segredo da cebola é essa, você cozinhe, fica ela, a hora que o alimento tá cozinhando, tá? Pra essa água da cebola, cozinhar junto, e tá cheio, gostoso no alimento. Mas o cheiro verto, você vai colocar no final, né? No final. O cheiro verto, você coloca, a hora que você amassa, tá amassando as coisas, você coloca o cheiro verto, pra concentrar dentro da carne. Depois, pra você sentir mais um cheiro, bem caseiro, você coloca no final, já tá? Aí, ó. Agora vai concentrar o cheiro no molho, e vai cozinhar e secar a água, pra não dar, o alimento não estragar. A água que você vai guardar aqui, a mão que vai ficar até 5, 6 dias guardada, ela não estraga, porque ela não tem água. Nossa, e esse piqui dá um cheiro, não tão gostoso, não? Dá, então vamos ver que é isso. Agora eu vou tampar e deixar. Já tá boa, mãe? Já não. Quanto tempo ela vai ficar cozinhando aí na... Até ela secar daqui. Só que agora também é só esperar cozinhar, e no final se ela vai... Tem que nadar com a água da carne. Isso aqui eu tenho que secar, pra não ficar com o golo da água da carne. Entendi. Aquela água que a carne perde, não é o que a gente refoga aí, é o que a gente deve secar, né? Entendi. Aí, ó. E o que a gente secou, a água, lá da carne, tá vendo? Agora eu sei ver, o gosto do alimento. Então aquela água que a senhora pôs pra refogar, só deixou ela secar toda, né? Junto com a água da carne. A própria água da carne. Você olha pra vocês verem o tamanhozinho da da mão, e já tá, ó. Agora ela tá feita. Agora eu venho... O segredo é isso aqui. Eu venho com a água quente. Tá vendo? A água quente, o segredo é isso. Você põe o césar aqui, agora você deixa ele um pouco. Vai dar um gosto aí, você vê no cheiro verde, tem que deixar um cardinho da mão, porque sem carne, sem caldo não é, mano. Não tem graça também, né? É. Não, mas tem um caldo não é. Mas esse secou. A água da carne. Tá vendo? Nessa lavourinha, eu consegui... Ó. O cheiro gostoso, o que me deu. Deixa eu provar aí, mãe. Ai! Hum! Hum, tá uma delícia. Mas que agora ficou bom. Tá uma delícia. Chegou a água da carne. Só jogar quente aí, né? Nossa, beleza. É isso. É isso. Cheiro verde. Tem salsinha. Aí tem salsinha, quentero. E cebolinha. E cebolinha. Só coloca no final, pra ficar aquele gostinho. O cheiro verde é bom colocar no final mesmo, né? Que vida dele. Agora tá pronto, então. Só deixar... Dá mais uma figurinha, só pra dar mais um... Pegar um saborzinho. E aí, um saborzinho, por quê? Porque... Porque a água mesmo, de verdade, me amou. Eu, mãe e meu filho, vão provar. Vão testar se o... Fazer a... Da costa. Fazer. Feito na pedra das montanhas. Dorrado nas pedras das montanhas. Ah, pode ser assim. Deixa eu comer com ela, né? Agora vai ver se a senhora passou no teste, viu? Delícia. Uma pra mim? Não, pode ser só pra... Uma só pros dois. Não precisa ser duas, não. Senão na hora da comida, eu vou querer comer. Eu também, ó. Não vou pôr muito carne, né? Meu Deus! Meu Deus! Vou testar se ficou... Ela ficou durinha? Ela ficou mesmo. Tá vendo? Não precisa de pôr nada nela pra perder o gosto. Tá vendo? E aí, só tem a carne e o tempero, ela ficou durinha mesmo, né? Deixa eu... 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 Olha aí. Vou... Meus amigos. Nossa! Só comer. Ficou boa? Meu Deus! Que divina! Me dá um pedaço. Pode ser pequeno. Esse pequeno aí. Pimentinha deu um tchan. Ficou no ponto. Gente, a gente vai terminar por aqui. Dá um tchauzinho, mãe. Tchau. Tchau, minha gente. Se gostou. Dá um like. Dá um like. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus e... Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.